Olha aí, eu vou falar um, dois, três, você fala já. Um, dois, três. Já. É pra falar já na hora, porra. Vai, pera aí, quando eu falar de novo. Um, dois, três. Que hora, que hora? Ah, desgraçado, filha da puta. O cara, eu vou fazer uma série agora, de desafios. O cara desafiou eu jogar a partida inteira, só de pistola. Todas as partidas, então eu vou tentar. Só que é o seguinte, cada vez que eu morrer, ele não acrescentou essa parada no desafio, não. Ele não acrescentou essa parada, não, mas eu vou acrescentar. Então, quem quiser, quem estiver vendo o vídeo aí, quiser acrescentar alguma coisa em qualquer desafio, e quiser lançar um desafio também, pode lançar aí nos comentários, que eu vou fazer. Vai demorar um pouco, mas eu vou fazer. O cara não colocou isso no desafio, não, mas eu, cada vez que eu morrer, eu vou passar um pouquinho de pasta de creme dental, né, como todo mundo fala, em cada parte do corpo. Se eu morrer uma vez, eu vou passar aqui, depois mais um aqui, e depois lá na testa, até a cara ficar toda lambuzada, beleza? Então, bora jogar essa porra aqui. É, pimenta é uma boa, comer pimenta, imagina. Comer veneno também, farinha com pote de café, vocês que sabem, bota um cachigo aí, vocês, tipo, colocam o desafio... Canelas. É, coloca o desafio que eu possa fazer aqui, e coloca também o cachigo que vocês querem ver, entendeu? Que aí eu possa aumentar as coisas. Como assim? O cara não colocou o cachigo, eu coloquei o cachigo. O cachigo vai ser esse. Isso aqui é cadeira decente, gente, ó. Ninguém tem uma cadeira dessa, ó. Vocês vão ver no vídeo, gente. Só dá pra escutar aí, ó. Aí, vocês não deixam eu esquecer, não, tá? De passar uma pasta no zóio quando eu morrer. Vou pegar um pano pra limpar o dedo depois, que eu não vou pegar no meu controle com o dedo sujo, não. Nossa. Ô, ô, Ariel! Dá um voto pra me excluir, negra? Na moral. Vou cair. Não, quer dizer, não caí ainda não, mas... Eita, não caí. O pinga abaixou. Caí! Isso é desgraça! Inferno. Mano, eu vou matar todo mundo de pistola, né? Esse 1.5 aí vai ser o primeiro. Ih, 1.6. Puta que pariu. Fudeu, negra. 1.8. Meu Deus do céu. Nossa, 1.... Nossa senhora. O mais fraco é o Joãozinho lá, ó. Que não tem nada. Cada morte. Nossa, eu vou morrer toda hora, mano. Fudeu. Ai, meu zóio. Bora de pistola, né? Pô, Ariel. Se tu morreu, eu vou morrer daqui a pouco, Ariel. Mano, eu não vou ficar aqui, não. É suicídio. Mano, eu não quero morrer. Eu esqueci que se eu morrer, eu vou ter que passar de dedo na cara. Fudeu. Eu vou ter que matar pelo menos um, mano. Eu vou ter que matar pelo menos um de pistola. Eita, esse barulho não vai dar certo. Esse barulho não vai dar certo, negra. Não! Puta, que pariu. Ah, velho. Na moral, vai se fuder, mano. O meu cara me matou, velho. Que burrice. Nossa, eu vou ter que passar um pouquinho aqui na cara. Nossa, sério mesmo? Ó. Um pouquinho. Vou passar aqui. Velho, deixa eu ver. Aqui. Nossa, vai que massa ardeira aqui. Nossa, meu olho tá ardendo, viado. Fudeu. Vai sair água. Pera aí. Passei demais. Aqui. Isso. Tá bom. Aí. Pera aí. Eu fiz merda. Deixa eu pegar um espelho. Calma aí. Tá bom. Moleque. Nossa. Tardeno. Caralho, viado. Nossa, parece que não, mas tardeno. Zé. Entrou dentro do olho, mané. O time pegou o espelho pra me tirar. Você é doido? Nossa, vai dar merda. Ih, fudeu. Cachorra. Boa, garoto. Eu já tô de pistolão. Deixa eu botar umas câmeras aqui pra vocês ficarem na vontade aí, né? Porque daqui a pouco o bagulho vai ficar doido. Deixa eu pegar um pouquinho de reforço aqui. Meu Deus do céu. Tá ardendo muito. Nossa, eu tenho que matar pelo menos um, maluco. Boa, Ariel. Deixa um pra mim. Tem alguém aqui embaixo de mim? Vocês tão me vendo? Eu tô cego. Caralho, não tô enxergando nada, viado. Igor. Oi. Vai, 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 vai. Aonde? Vai. Calma, em cima aí, mas tem esse principalzão aí que eu acho que a gente ensina, vai. Aqui mesmo, né, mano? Aqui eu não tô, caralho. Ela tá lá em cima. Vai, vai, vai. Não, ela morre. Mas lá em cima aonde, porra? Acho que eu morri. Aí! 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 Fudeu, fudeu, fudeu. Ai, aí! Não, eu não quero passar mais classe de nua não, Zé. Nossa, vai arder. Aí! É esse aqui que tá aqui? Tá aí, tá aí. É. É que eu vou fazer a zona? É a Twitch, será? Uhum. É. Tá dronando. Tá dronando, eu tô escutando. Procura ela. Meu Deus! Ih, tá vendo? Ela tá aqui, eu tô escutando o barulhinho dela. Tá na escada. Uhum. Ah, filha da puta! Não! Ai, mano, outro olho, velho. Fudeu. Não, não, não. Eu não vou morrer. Ah, morri, desgraça. Pega esse espírito aqui que é melhor pra eu enxergar as coisas. Que eu tô passando onde é que eu não tô vendo. Pelo menos ganhamos a partida, né? Nossa senhora. Ó, é, eu tô passando, tá, gente? Não vai dar certo, mano. Pra que eu fui inventar essa porra? Calma aí. Aí que eu bota pra cá. Dá bem que nós tá ganhando. Vem se nós... Nossa, meu Deus, eu fudeu. Vou tentar pra esclavar o dedo. Acho que ele acha... Hummm. Não, eu vou de black, maluco. Nossa. Nossa! Agora fudeu. Agora que eu não vou enxergar mais nada, mesmo. Eu tô chupando a pasta de dedo, maluco. Que tá sobrando nos dedos. Mano, vocês acham que tá brincadeira? Olha isso, velho. Você precisa achar o container biológico. Não tô olhando nada. Nossa, vocês vão ver na câmera depois, caralho. Puta que pariu. Eu vou matar um agora, que após o quê? Eu não me chamo aqui se eu não matar ninguém, maluco. Eu não vou falar nada, não. Hoje é tardia, né? Eu ia fazer mais um rouco com ele. Nossa, olha isso, velho. Tem pasta aqui. Coleen roubado. Essa não valeu, não. O cara me deu até cá. Nossa, não valeu. A gente vai outra partida em outro jogo sem a gente perder. Que pau no cu. Quem foi? Por que vocês não mataram ele ainda? O Ariel... O Ariel, tá perdendo tempo aí, mano. Ô, ô. Representa a firma. Ô, vocês vão matar o cara, não? Não. Caralho, mas vocês dão um banho de vacilão, hein? Pra quê? Já morreu. Trouxa. Bora lá, pistola. Vou entrar por aqui logo. Opa, ouviu o C4? Ouviu o C4? Falei? Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Opa! Chablau, jovem. Que isso, moleque? Nossa, eu jogo demais. Tem que matar alguém na pistolinha, nego. Mais um, mais um, mais um. Pra compensar esses dois troços na minha cara aqui que tá ardendo pra cacete. Opa, 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 opa. Opa! Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Ai, ai, ai. Recarrega essa porra. Ai, desgraça. Mata, mata, mata. Não me deixa me matar, não. O cara me matou de pistola. O Ariel deixou. Pelo da puta. O que eu boto agora? Vou botar aqui no meio da mesa, aqui assim, ó. Aqui, sim. Tá ficando cada vez melhor. O cara fica... Nossa. Vou gastar meu creme dental todinho, maluco. Tô entrando aqui, tô entrando aqui. Foi vocês que quebrou. Velho, meus olhos tá ardendo demais. Vocês não tem noção. Vai, Igor, vai. Cozinha, Igor. Vai, moleque. Eita, eu não... Bosta! Esse negócio vai só de pistola, ela não dá certo, hein. Ah, desgraçado. Não, passa, não. Fudeu! Ah, outro morrendo no fogo. Vou botar aqui no bigode aqui. O cara fez quatro. Fica. A respiração tá como? Tá ardente. Nossa, tá ardei na boca agora. Fudeu, nego. Só tem um. É meu. Vou matar ele. Nego, pior que agora o nariz tá coçando, nego. Tá tudo coçando. E eu não posso mexer no rosto. O Ariel, fila da mãe, deixa eu ir primeiro. Eu sou o mais suspeito de morrer aqui, nego. Ah, qual é, Ariel? Que arrombado, nego. A cara tá queimando, nego. Nossa, minha cara tá queimando demais. Vocês não tem noção. Se for ruxador, vai tomar de pistola, nego. Aí! Uh! Uh! Otário! Uh! Puta que pariu. Que susto. Tá dronando, fila da puta. Qual é? Tivei ver se tá com pouco de sangue. Foi você que me matou? Ah, eu podia reviver se tá com pouco de sangue. Tá bom. Uh! Matei dois, moleque. Matei dois. De pistola. Sou o bichão mesmo, meu. Matou mais que o Ariel. Ruxador. Matei mais que o Ariel. Ah, não. O Ariel matou cinco. Matei mais que o Top ali, ó. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu botar essa câmera aqui. Pronto. Beleza. É o seguinte. Essa série aqui é nova. Se vocês apoiarem com um like aí de vocês e deixarem nos comentários, um comentário positivo, vai me trazer mais. Eu posso trazer. O vídeo, os próximos vídeos podem ser que não sejam assim, porque esse aqui é o primeiro e tudo tem que ser mais explicado no começo. Então o começo não vai ser tão demorado igual ou foi. Beleza? Inclusive eu dei uma zoada no começo também. Mas não vai ser demorada. Também pode ter mais edição, coisa assim. Nos próximos que fica melhor. É isso aqui como o primeiro. Espero que vocês apoiem com um like aí. Eu tô todo zoado aqui na próxima aqui. Eu lavei a cara que o cara passa de dente, aquele creme dental que tava meio por dentro. Ó, ficou até vermelho minha cara aqui assim, ó. Ficou tudo vermelho, ó. Ficou vermelho. É isso aí. Apoia com um like. Inscreve no canal aí se você é novo. Se gostou, deixa seu desafio aí também. Deixa um castigo também pra eu poder fazer. Mas deixa coisa assim. Seja possível eu poder comprar coisa assim, entendeu? Que tem muita coisa que é difícil de comprar, entendeu? Eu não acho tudo pra comprar. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Porque esse vídeo ficou meio grande. Os próximos podem ser de seis minutos, assim. Tem que ser mais rápido, coisa assim. A gente vai lançar uns cortezinhos em cada morte no desafio ou qualquer coisa aqui. O desafio que você deixar aí, a gente depende da edição, beleza? Tamo junto. Esse foi o primeiro desafio. Espero que venha mais pra eu poder fazer. Eu gostei de fazer isso. É da hora. Eu gosto de fazer desafio. Se quiser deixar no GTA também pra eu poder fazer, eu faço lá no GTA também. Tamo junto. Valeu pelo apoio. E falou. É nóis.